Bem-vindo com mais um Chocado Presto, esse é mais um episódio do Catarse, a gente está chegando no final do mês de outubro de 2022, então vamos falar o que está terminando nesse mês e no mês de novembro de 2022. Já vou adiantar que aumentou bastante o número de projetos que foram lançados nesse final de ano, bem, isso aqui vai ser enviado grande parte, pelo menos vai ser enviado agora na Comic Con, principalmente que é quadrinhos, então começou a ter uma produção ainda maior, não comparado com outros anos, mas cresceu bastante visto em comparação com os meses anteriores. Bem, para quem não conhece, o Catarse é uma plataforma de financiamento coletivo onde você pode fazer, financiar várias coisas ou mesmo colocar projetos seus em vários tipos de categoria. Aqui no programa do Canal do Presto, se você é a primeira vez que você está entrando, eu falo principalmente sobre quadrinhos e aqui especificamente jogos e literatura também. Então fiz uma seleção de vários projetos, só para vocês terem ideia, olha só, todos os projetos pontuais que não são recorrentes têm 2.004 projetos encontrados, sendo, bem, das mais diversas categorias e algumas delas eu vou falar aqui no programa. Então vamos lá, tem bastante coisa. Eu começo com Noites na Serra do Mar, essa aqui é a primeira parte, eu vou falar sobre alguns jogos de RPG, principalmente, não peguei nenhum jogo de tabuleiro, mas jogos de RPG. Noites na Serra do Mar é uma proposta de horror, um horror rural na Serra do Mar, muito localizado, muito paulista ou talvez até paulistano, pelo menos nesse ponto próximo de São Paulo e do litoral, mas sem um sistema específico. Aqui os autores, eles propõem, eles criam um cenário de horror, com muito folclore e tal, para você jogar em qualquer outro sistema. Achei interessante a forma como eles apresentaram. O projeto é uma meta tudo ou nada de 6.500, eles já bateram 7.300 reais, então isso aqui vai sair de qualquer jeito. 6 dias para terminar, no dia que eu estou gravando, então até o dia 31 de outubro, vocês podem fazer o apoio para esse projeto. R$ 25,00 vocês recebem o PDF do Noites na Serra do Mar, 6 contos, 2.0, fichas, eu estudo o formato PDF e aqui você recebe, a partir de 60, a versão física do livro principal. Basicamente, a ideia é você ser um brigadista, manual de brigada noturna e manual de trilhas e resgate. Eu achei interessante a proposta, que não é uma proposta tão cósmica, que é normal a gente encontrar no horror, não tem super-heróis, não tem capa, espada, é uma coisa mais pé no chão, mas com esse ponto de horror, que eu achei bem legal. A ideia é que seja entregue em fevereiro de 2023 e o frete vai ser cobrado só no momento do envio, a gente está completamente maluco, não sabe se as coisas aumentam, se não aumentam. Então, em fevereiro de 2023, quando estiver pronto, eles vão enviar, entrar em contato para saber, para fazer o frete. Mais R$ 60,00 vocês levam o livro, que vai ter entre 100 e 140 páginas, dependendo de quantas metas forem batidas. Continuando para Mares do Sertão RPG, da Caju Art Studio, aqui é uma outra proposta de RPG também, também é uma proposta de um RPG regionalista, com matemática, bem, Mares do Sertão, vocês já sabem que se passa no Sertão Nordestino, Minas Gerais, aquela parte mais árida do Brasil. E aqui, uma coisa interessante é que eles usam não dados, mas cartas de baralho, e até tem uma proposta de não utilizar fichas de personagem, mas arquétipos, achei legal, é uma outra proposta, principalmente eu que estou acostumado com um RPG muito mais clássico, no sentido de fichas e dados. A meta de R$ 9.000, eles estão com R$ 8.300, então está bem próximo de bater, ainda tem 18 dias, mas vamos lá ajudar, porque meta tudo ou nada, tem que chegar no mínimo, que é R$ 9.000, senão o projeto não vai para frente. Até o dia 12 de novembro, pode fazer o apoio, a partir de R$ 110, recebe a versão física, versão física e digital do manual, o baralho ilustrado e todas as metas, as metas estendidas que forem conquistadas para ser entregue em junho de 2023. Só para vocês terem ideia, olha só que bonitinho que é esse baralho. É um baralho, pelo que dá para ver, é um baralho comum, no sentido das 52 cartas que a gente tem no baralho comum, mas cada um tem um título que vai ter uma característica, provavelmente personagens e ações vão sair desse jogo de cartas. Legal, já me chamou a atenção. Continuando agora, vamos para a literatura. Dois jogos e aqui tem, eu acho que são duas literaturas, depois eu já começo em quadrinhos. Raízes do Baobá, da editora Cartola. Cartola é uma daquelas editoras que eu sempre converso com vocês no Catarse, porque basicamente ela lança tudo através dessa plataforma. Raiz do Baobá é uma continuação, não precisa ler o primeiro, mas é uma continuação temática de falar sobre divindades femininas, nesse caso, sobre divindades femininas do continente africano. Aqui são vários contos que vão ser reunidos, inspirados nessas divindades, até chega a falar sobre, dentre os mais de 400 orixás, temos Olaçá, divindades das Lagoas, Asa Xabó, das Águas Mornas e outras que vão ser trabalhadas aqui nesse livro. A meta é de 6 mil reais flexível, então não precisa bater, mas é sempre bom chegar no mínimo que as campanhas pedem. 3 mil reais é quanto está atualmente, tem até o dia 12 do 11 para fazer o apoio. Recompensa a partir de 25 reais versão digital e 65 reais a versão física com frete gratuito para o Brasil inteiro, para ser entregue em março de 2023. Aqui vocês podem ver, inclusive, as autoras e os contos que elas vão entregar nesse livro. Bem, como eu sempre falo em outros vídeos, entrem, eu estou explicando, mostrando vários projetos no Catarse, mas é sempre bom entrar neles para saber um pouco mais sobre um ou outro que você tenha se interessado, que eu tenha comentado aqui, e outros que, bem, eu acabo selecionando, acabo não colocando. Aqui, Revista Mistério Retro, número 12, do Tito Prats. Desde o primeiro volume eu venho comentando sobre essa Revista Mistério. é uma revista literária onde vários autores levam, entregam seus contos para serem publicados nessa revista que ela sai a cada dois meses, pelo menos no Catarse tem um projeto a cada dois meses, e eu estou achando muito divertido fazer esse acompanhamento, tem histórias policiais, histórias de horror, e aí cada episódio, cada edição tem uma temática diferente. R$ 4.300 é quanto eles têm, a meta é de R$ 6.000,00, e ainda tem até o dia 25 de novembro para fazer o apoio. Por R$ 30,00, o frete já está incluso e vocês recebem a revista em casa. Então, é um preço bem interessante para ser entregue até novembro, previsto para novembro de 2022. É possível encontrar outras revistas. O Box 1 vai esgotar e não será reimpresso com todas as edições anteriores. Tem edições especiais, então entrem e descubram um pouco sobre essa Mistério Retro. Inclusive, só para vocês terem uma ideia, tem 148 páginas essa edição a R$ 30,00. Mas é um preço bem convidativo. Pela AVEC Editora vai sair A Lenda de Merlin, como eu gosto dos quadrinhos do Jock Santulli. Eu já falei sobre várias revistas deles nos meus vídeos aqui no canal, nos quadrinhos. Bem, tem várias editoras que já publicaram. A Jambô teve, a Red Dragon tem material. Outras também que eu não estou vendo, é vindo na minha cabeça. E a AVEC está trazendo agora A Lenda de Merlin, que vai contar, não a infância, mas antes do Merlin ser conhecido, ser aquele mago supremo das lendas arturianas. E, bem, desde que eu conheço essa história em 2015, que eu ouvi falar sobre ela, eu estou a fim de ler. E agora a AVEC vai trazer para cá. Tem dois dias, meta flexível de R$ 5.000, eles estão com R$ 1.835, está muito baixa essa meta. É flexível, então vai sair de uma forma ou de outra, mas vamos tentar ajudar. Conheçam o trabalho do Jock do Santulli. São dois quadrinistas aqui, eles fazem muito trabalho na Argentina e no Uruguai, mas tem muita coisa publicada aqui no Brasil e que, ou vem sendo publicada muita coisa deles aqui no Brasil. Eu acho bem legal acompanhar o que eles estão propondo. Até o dia 27 de outubro, para fazer os apoios. E a partir de R$ 15, tem a versão digital, a partir de R$ 50, tem a versão impressa com frete de R$ 15. R$ 65, vocês recebem em casa a revista em novembro de 2022. A revista tem 72 páginas e ela tem essa colorização mais, com menos saturação. Ela é um branco preto, mas tem essa cor meio sépia, esse azulado, esverdeado, bem menos proeminente as cores, fazendo parte da narrativa dos dois autores. E aí pode ver, pegar outros quadrinhos, tanto da AVEC, quanto do... Eu vi que tem por aqui... Ah, não, são as coisas mais da AVEC também, mas enfim. A editora, ela tem um trabalho bem legal também. Vamos lá, continuando para Retratos Brutos do Rochério Faria. Essa aqui é uma outra editora, a editora Draco, que também vem produzindo material nacional, já faz bastante tempo. E esse aqui é um selo de umas revistas bem fininhas. Eu não sei se essa aqui vai ser um pouco mais grossa, mas são revistas bem interessantes que eu já comentei também no canal. Meta tudo ou nada de R$ 2.000, eles conseguiram R$ 4.200, quer dizer que já bateu. Mas quanto mais, melhor. Se vocês se interessarem, vale a pena. Até o dia 3 do 11, para fazer o apoio. E essa aqui, essa revista específica, Retratos Brutos, é um éster moderno, se passa no interior do Brasil, numa cidadezinha do interior do Brasil. R$ 30, vocês levam a revista com frete grátis para o Brasil inteiro. Aqui já está falando o que foi, as metas que já foram batidas, convite para o grupo de leitores da Draco, marca página, cartão postal. Em breve, outras metas sendo batidas. Aqui por R$ 30, frete incluso, janeiro de 2023, é quando está prevista a entrega. E aí tem os outros materiais da editora, como o Marighella, aqui 10 maneiras de morrer. E aí vocês vão conhecendo, como eu sempre falo. Continuando, Rua, histórias de um subúrbio carioca, do Rafa Pinheiro. Rafa Pinheiro é um autor nacional, que vem produzindo, ele vem dividindo o espaço dele entre produção independente, que é esse Rua, por exemplo, que vai falar, vai ter várias historinhas que ele foi escrevendo ao longo dos meses, observando as ruas do Rio de Janeiro. E ele tem um trabalho muito legal na editora Guará, ele é o editor que faz a seleção, ele dá aulas de desenho, de narrativa. Pega, inclusive, pessoas dos alunos dele para participar das revistas da Guará. Ah, é um dos maiores, uma das principais editoras de quadrinho nacional, que está tendo publicação constante e com periodicidade, é a Guará e é graças ao Rafa Pinheiro. Então, vale a pena pelo menos conhecer o trabalho dele, e esse aqui é um trabalho específico, bastante pessoal, do autor. Meta de 26 mil, ele conseguiu 20 mil e falta seis dias para atingir o total. Então, entrem, conheçam, vale a pena, vale a pena ajudar que esse quadrinho seja publicado. Até o dia 31 de outubro, pode fazer o apoio, aqui a partir de 20 reais, vocês já sabem a versão digital, a partir de 45 reais a versão física, com frete de 12, 57 reais fica, ou então 45 reais na Comic Con. Então, para quem for para a Comic Con, dá para pegar direto na mão dele, inclusive autografado. Acho que é bem interessante e conheça também o canal do Rafa Pinheiro, para aprender um pouco tanto sobre a cena de quadrinhos nacional, quanto narrativa, até ele tem drops ao longo de vários anos, não só nem drops, mas ao longo de vários anos, ele vem produzindo um trabalho bem interessante para você aprender a desenhar, a ter um olhar mais atento ao quadrinho. Então, quem quiser, quem é entusiasta, quer começar a desenhar, a escrever histórias em quadrinhos, ou quem já faz e quer se aprofundar, assistam os vídeos dele e depois vejam as aulas, que também vale bastante a pena. Enfim, dezembro de 2022 é para ser enviado essa revista. Faces da Lua, Gabriel Kolbe, essa aqui é uma história mais, não sei se pessimista, mas triste, porque vai falar sobre um robô ajudando um pessoal na Lua, numa base lunar, que está morando, vivendo na Lua e sobrevivendo, mas aí o robô se depara com a humanidade, e a humanidade sendo, fazendo o pior que ela pode fazer com ela mesma. Enfim, é uma história bastante melancólica da visão de um não humano dos próprios humanos. Bem, a meta é de R$ 6.000, está com R$ 4.200, então precisa de pelo menos mais R$ 2.000 para bater, até o dia 4 de novembro para essa revista ser publicada. É do Gabriel Kolbe, a partir de R$ 15, recebe a versão digital, a partir de R$ 35, com frete de R$ 12, a partir de R$ 47, a gente recebe em casa para dezembro de 2022. E também é possível retirar na Comic Con, os dias 1, 2, 3 e 4 de dezembro ele vai estar na Comic Con. Então, é legal aproveitar esse momento que a Comic Con está voltando a ser presencial. A gente está vendo vários artistas lançando revistas lá e que, bem, é uma reunião bastante interessante da produção nacional de quadrinhos e para conversar, para trocar figurinha, para fazer. Figurinha tanto na parte metafórica quanto na parte, na questão física mesmo. Pegar autógrafo, artistas nacionais, especificamente, eu acho que tem que dar valor para essa produção nacional enorme que a gente tem, mas tem vários quadrinistas estrangeiros que vão estar também na Comic Con. Então, é um evento que eu sei que é bastante caro, mas quem tiver oportunidade, vale a pena. Quem não puder, tem um evento, a Butanta Con, que vai se passar no fim de semana anterior a Comic Con. Então, quem é de São Paulo ou quem puder passar em São Paulo uma semana antes da Comic Con, fica atento nessas agendas. São vários eventos que vão ter. Eu sei que vai ter essa da Butantan, que é gratuita e vários artistas vão estar lá. Além da Comic Con, vão estar lá do Butantan e tem outros eventos até o final do ano, que meio que os artistas já se reuniram em São Paulo. Então, vamos fazer eventinhos pequenos em outros lugares e aí é uma possibilidade até de encontrar essas pessoas. Enfim, Faces da Lua, acabei fugindo do tema, mas Faces da Lua, conheçam. 4 de novembro, vocês podem, até 4 de novembro, pode fazer o apoio. Aqui é a Editora Script, também é uma editora que vem trazendo muita coisa pelo Catarse. Na verdade, todo o catálogo dela começou no Catarse. Eu leio muita coisa de quadrinhos de horror. E aqui ela vem trazendo um saldão com 70% de desconto, principalmente da parte de horror, porque a gente está no mês de outubro. Bem, a meta é independente, não importa, mas até o dia 7 de novembro vocês podem comprar com desconto e frete grátis várias das revistas. Seja o pacotão de horror aqui, que dá 200 reais, seja elas esporádicas. Tem a Almanac Scriptzine, 33 reais. Aqui foi o primeiro Almanac de horror cósmico. Tem o de faroeste sertão, esse aqui eu já li, inclusive. E tem um vídeo que está engavetado, um dia eu acabo soltando, acabei deixando ele para trás, mas falando um pouco sobre essa Scriptzine de faroeste sertão, que tem um texto do Rafael, do Multiverso 38, inclusive a melhor coisa desse Almanac Scriptzine, é o texto dele. E é um texto bem legal, sem puxar sardinha para o Rafael. Ar Frio, que é uma adaptação do Lovecraft. Tem o Melhor do Terror dos Anos 90. Aqui o Chamado de Cthulhu, do Lovecraft, com o Salvador Sanz. Um livro ilustrado do Chamado de Cthulhu. Onze Dias. O Horror Cósmico. São várias histórias de horror cósmico. Zardoff, o jogo mais perigoso. O Dossier Bizarro. E aqui o Dossier Bizarro Demoníaco, que é o segundo volume. Ah, tem também Hotel Cecil, Aurora Vermelha, Crawley. Nossa, é um monte de sussurro nas trevas. E aí outros kits que dá para ser montado. Enfim, conheça o catálogo da Scriptzine, é interessante. Principalmente nesses preços de 70%, 80% com frete grátis. Vale a pena nesse valor. E aí ele é enviado logo depois que terminar, em novembro mesmo. Eles enviam. E pelo menos aqui em casa, os envios estão bem rápidos. Vamos lá. Causos de visagens para crianças maluvidas. Do coletivo quadrinistas indígenas. São histórias de horror. Aqui, seis histórias curtas de horror amazônicas para crianças peraltas e desobedientes. Eu adorei essa descrição. Essa descrição é escrita pela... É pela Thay, uma artista paraense, um arte do Nil, um desenhista amazonense. E eles juntos estão fazendo essas várias revistas. Tem outros roteiristas. Marcelo Bovary, Borary, Raquel Teixeira e tal. Bem, a revista tem 48 páginas. E é interessante porque a gente vai conhecer um pouco mais, pelo menos eu aqui do Sudeste, do interior de São Paulo, conhecer um pouco mais dessas outras narrativas, dessas outras histórias do Amazonas e do Pará. É sempre interessante o que o Catarse proporciona, essa troca cultural entre os vários estados que a gente tem no Brasil. A meta de seis mil reais é uma meta flexível, então vai ser publicado de uma forma ou de outra. Mas é muito triste que ainda está com mil e trezentos. Ok, tem 14 dias, até o dia 8 de novembro pode fazer o apoio. Mas vale bastante a pena, pelo menos conhecer, justamente por causa dessa proposta de tanto infantil, quanto de outras lendas, outras histórias que a gente não está acostumado. Dez reais para HQ Digital e por vinte reais vocês recebem a revista física com brinde. Com 15 reais, 35 reais, uma revista de 48 páginas. Ela é, não sei se ela é colorida ou não, mas enfim, está num preço até bacana para janeiro de 2023 ser entregue na casa de todo mundo. Continuando, o olho do farol do Robson Moura. Robson Moura é um autor que tem um texto bastante preciso quando ele fala basicamente sobre racismo. É muito interessante os textos dele. Eu falei aqui no canal já sobre esse Black Friday, que foi basicamente onde ele começou com várias histórias, várias tiras e praticamente chars que ele lançava digitalmente e depois ele publicou nessa revista em formato widescreen. Também comentei sobre Casa Grande, que é uma revista muito legal de horror, que é um horror, meio horror rural, né? Se passa na zona rural e vai pegar uma história bem pesada, vai falar sobre racismo todo. Essa é a grande temática do Robson e gostei bastante. É uma história de bastante fôlego, com várias páginas em contraste com essa, que são várias historinhas curtas. Bem, além disso, agora ele traz esse Olhos do Farol, que vai discutir justamente sobre essa questão do racismo estrutural que a gente tem na nossa sociedade. Com analogia com o Farol e tal, a visibilidade e invisibilidade. Bem, conheçam, leiam a descrição do projeto, assistam o vídeo dele. Ele vai explicar melhor. Meta de R$6.000, ele está com R$3.000, vai ser impresso de qualquer jeito, mas vamos lá, gente. Vamos conhecer, vamos ajudar esse Olhos do Farol a atingir pelo menos R$6.000 para frente. Até o dia 9 do 11 é possível fazer o apoio. Recompensa de R$10, vocês recebem a revista em PDF. E com R$25, a revista em casa, PDF, nome, HQ impressa e já tem o frete, porque não está apontando aqui. Ainda é possível comprar as outras revistas, como esse Pérolas Brancas, eu não conheço, mas como eu disse, Black Friday, eu já li, já tem resenha no canal. Tem aqui um Originais, em Nanquim, do Sunye, tem em Casa Grande, que também é outra revista que eu já li, mais originais, enfim. Vão conhecendo, vão explorando esse projeto. Para ser entregue dia, em dezembro de 2022. Continuando, nas sombras das árvores, da Jardim de Tinta, aqui entre sombras e árvores, dois irmãos precisam tomar uma decisão difícil. É uma história sobre confiança, é uma história mais voltada por um público adolescente, infantil, meta é R$3.800, está com R$3.400, está quase batendo. Até 11 de novembro pode ser feito o apoio. Bem, aqui só para vocês verem um pouco da arte, é uma arte bonita, com um desenho mais cartunesco, mais voltado para o desenho animado, o tipo de proporção e tal. E essas cores bastante fortes. Bem, a partir de R$10, vocês recebem o PDF, a partir de R$20, nas sombras das árvores, impresso, com print a 5, marca página, e pode ser retirado na Comic Con. Então, a entrega para janeiro de 2023, quem não tiver, quem não for na Comic Con, mas quem for na Comic Con, você recebe autografado em dezembro, comecinho de dezembro de 2022. É uma revista de 48 páginas, tamanho 5, impressão em cores. Olha só, tem um desenho e uma coloração muito bonita mesmo. Bem, vamos lá, continuando, que tem bastante ainda. Aqui vamos para Austral do Talesaki. Austral é uma história que eu gostei muito dessa pintura, embora depois os personagens, eles não têm... Eles caminham num traço mais voltado para o mangá, mas eu gosto muito desse traço impressionista que ele apresenta com essas pinturas. Não sei se foi realmente feito em tintura a óleo, mas eu acho muito bonito a pintura impressionista. Enfim, a meta é R$10 mil, está com R$5 mil, e para dia 14 de novembro. E é uma história que vai se passar, uma história de coragem que vai se passar, principalmente aqui na... Olha só, um capitão dinamarquês lidera a embarcação baleeira nórdica que navega pelas ilhas, as ilhas Malvinas. Eu me recuso a falar Falkland, são as ilhas Malvinas. E um dia, porém, ao atravessar as geleiras da Antártica, a embarcação é atingida por uma violenta tempestade. O navio é destruído e naufraga, e aí tem uma história de sobrevivência num terreno completamente hostil. R$38,00 é possível fazer com a entrega presencial na Comic Con, mais uma para a Comic Con. São 264 páginas para R$38,00 num formato colorido. É um preço bem interessante. E R$32,00, R$45,00 são outras possibilidades. Por R$55,00, vocês recebem pelo correio e vê um chaveirinho aqui e frete já incluso. Olha só os desenhos que eu disse. É um desenho que pende um pouco para o mangá. Lembra uma transição entre o mangá e o quadrinho europeu? Um traço com a definição em negativo. Ela não é um traço com um delineamento negro, mas é um delineamento da própria cor da imagem. O delineamento fica um pouquinho mais claro, o rosto para um marrom, um bege, é um bege mais claro, quase no branco. Isso vai delineando os personagens. Enfim, um desenho interessante, num valor bastante interessante mesmo. R$38,00 para uma revista colorida de 264 páginas. Enfim, até o dia 14 de novembro, para fazer o apoio. Apagão, Fogo nos Fascistas, da editora Draco, mais uma revista da editora Draco. Apagão já é uma série que o Rafael Fernandes vem fazendo já faz algum tempo, sobre um pós-apocalíptico próximo que é muito realista para a nossa realidade. Infelizmente, a gente foi chegando cada vez mais. A única coisa é que São Paulo não está completamente envolta num apagão total, apagão generalizado, pelo menos não no sentido literal da palavra. Porém, com a eleição que a gente tem agora no domingo, a eleição de um miliciano para o nosso governo, espero que esse miliciano não entre. Porém, se tudo indica se o miliciano vai entrar, então, temo por esse apagão virar cada vez mais real e o Fogo nos Fascistas talvez seja a única solução. Bem, meta R$8.000,00, está com R$10.000,00, então já bateu a meta, já deve ter alguns extras que foram liberados. Olha só aqui, Praça da Sessa. Dá para ser... Olha, eu acho que a Praça da Sessa, se eu não for agora, me corrijam. Mas para mim é nesse negativo para estar me lembrando bastante. Como eu não sou de São Paulo, eu dei um desconto, se eu estiver errado. Enfim, até o dia 17 de novembro é possível fazer o apoio. Com R$37,00, vocês recebem a revista mais o frete. De R$10,00, R$47,00 recebe a revista em casa, com cupom de 20% para comprar outras coisas no site da Draco. E aí tem outras revistas, por R$125,00, vocês recebem todos os apagões possíveis que já foram publicados, e aí vocês vão vendo as combinações possíveis de apagão. O livro vai ter 48 páginas no formato... Acho que é o formato americano que eles fazem. A arte está muito bonita. Bem, e a história, para quem não conhece, se passa num futuro pós-apocalíptico, que tem um apagão geral na cidade de São Paulo, e a cidade está sendo dominada por gangues, então tem guerra de gangues a todo momento. A revista para ser enviada em fevereiro de 2023. Zorro em sua última aventura por Zala e Primádio, da Francisco Uchoa. Essa aqui é uma história bem interessante, porque se vocês quiserem saber mais, assistam a live gravada do Confrairia Bonelli, porque eles exploraram bastante essa revista, apresentaram a revista do Zorro. Porém, o que eu posso dizer é que ela é ao mesmo tempo um resgate histórico como uma revista inédita. É que o Zorro era um personagem que era publicado no Brasil, inspirado no Zorro da Disney. Ele era publicado no Brasil nos anos 70 e pela editora Abril, baseado na série da Disney e tal. Mas que essa história, especificamente, ela nunca foi publicada. Existe todo um debate que grande parte das histórias que foram publicadas pela Abril, elas não podem ser republicadas atualmente, não por questão de direito, mas porque os originais não existem mais, só tem no formatinho, e transformar aquilo num formato maior para valorizar a arte, na verdade, não dá, porque vai se perder muito da qualidade, você vai perder, vai esticar a imagem, basicamente. Não existe mais os originais que eram maiores em formato A3. Acredito que seja um formato A3. Outra coisa que não é possível é que se for fazer isso, tem que repintar, redesenhar, e vai sair muito caro. Porém, essa revista do Rodolfo Zala, que é um autor, que inclusive a gente comentou sobre ele na última live do Fortaleza Quântica, com o Marcel Bártolo, na última... Para quem está assistindo no momento que esse vídeo foi ao ar na segunda-feira, na última segunda-feira desse mês de outubro. Bem, o Rodolfo Zala é um dos principais autores de quadrinhos dos anos 60, 70, principalmente, 80. Ele faleceu em 2016, eu tenho vídeos sobre ele, dois vídeos, um falando sobre o quadrinho de horror e outro falando sobre o Drácula, que ele publicou. E, bem, o Zorro é mais uma coisa que ele fez, e nesse caso é uma revista que não foi publicada, então os originais, por um caos completo, acabou sendo preservado, e é isso que vai ser publicado. Enfim, já me prolonguei, meta 5 mil reais, tem 3.200, tem um tempo ainda, mas é interessante ajudar a bater. 18 de novembro é o último dia para fazer o apoio. Por 60 reais vocês recebem a revista em casa com frete de 15. 75 reais a revista em casa entrega prevista para dezembro de 2023. Dezembro de 2022, quer dizer, já está logo ali. E aqui vocês vão ver um pouco mais sobre a história, sobre a revista. É uma revista de 64 páginas, num formato um pouco maior de luxo e tal. Vamos lá, dias de lontra do Guilipari. Essa aqui é uma história bem... Ela me lembrou, a descrição, é um mundo num futuro onde não existe mais humanos, só existem animais. A gente vai acompanhar a lontra numa jornada de autoconhecimento, aí ela encontra um ser humano que cai do espaço. Ela me lembrou um pouco o Sweet Tooth, porque isso é um mundo de criaturas antropomórficas, porém, dadas as devidas comparações, porque são coisas bem diferentes. Enfim, só me veio a lembrança. Meta de 15 mil reais, eles atingiram 4 mil, ainda está bem baixo, mas vai até o dia 18 de novembro, então vamos ajudar a fazer esse apoio. 90 reais vocês recebem tudo o que o autor publicou, mas a revista em específico, 20 reais a versão digital e 40 reais o livro físico, com frete de 12. Então, 52 reais recebem a revista em casa para dezembro de 2022 ser entregue. Olha, só tem um retirado em São Paulo aqui, provavelmente durante a Comic Con. É possível encontrar com ele, eu não sei se o autor vai estar na Comic Con especificamente, mas provavelmente ele vai passar por lá. E olha só um pouco da arte desse desenho. Está muito bonito essa explosão, esse vazamento, sangramento das histórias, ou mesmo as calhas negras. Achei legal. Enfim, entrega prevista em dezembro de 2022 e apoio até o dia 18 do 11. Receituário Funghi, do Alexandre Carvalho. Essa aqui é uma série bastante interessante, chamada Receituário. Já comentei sobre os dois quadrinhos anteriores. São, pelo menos os outros dois, são três quadrinhos, três histórias bem pequenininhas, num formatinho que tem a grande temática dessa... Eles falam aqui, curtas de suspense gastronômico, explorando matemática gastronômica e tal. E aí foram lançados os dois, o Amantegados e o Especiarias. Tem, como eu disse, já comentei aqui. E agora a versão do Funghi. E, enfim, versão digital por R$10. É possível pegar as três revistas por R$18. Versão digital, versão impressa por R$20 com frete grátis para janeiro de 2023. Também é possível pegar as outras R$60. Vocês pegam as três revistas também com frete grátis. Aqui, só para vocês verem a capa do Especiarias e Amantegados. As revistas são pequenas. Acho que elas têm aqui, ó, 36 páginas em preto e branco. Isso é uma historinha gostosa, achei bem interessante. Entrega prevista para janeiro de 2023 e até o dia 18 de novembro fazer o apoio. Cala a boca, Fido, Feb na Segunda Guerra Mundial da editora Draco. Nossa editora Draco está em peso nesse vídeo que eu estou fazendo. E agora, Feb na Segunda Guerra Mundial, vocês já sabem, está falando sobre os pracinhas. Uma história de guerra, mas de uma relação mais pessoal da guerra de um dos soldados. E da sua travessia nessa época. Tem meta de R$6.000. Já bateu, está com R$7.300. Tem até o dia 24 do 11. E aqui, além, ele saiu do Brasil para lutar contra nazistas. Nunca imaginou que faria um amigo fiel. Tem a relação dele com o cachorro que ele faz amizade. Vira praticamente o parceiro dele, Eduardo Cassi e Tiago Palma, que são os artistas responsáveis pela revista. Bem, por R$125,00 é possível vocês terem também o Segunda Guerra Mundial, que também é deles. Mas a revista específica é R$45,00, com frete de R$12,00 por R$57,00. Recebe a revista em casa, entrega prevista para fevereiro de 2023 e tem 56 páginas a história. Vamos lá. Histórias constrangedoras do Velho Testamento. Aqui, a Editora Script está trazendo um compilado de histórias baseadas nas histórias da Bíblia, mas feitas pelo Alan Moore, pelo Neil Gaiman, pelo David Gibbons, pelo Dave McKean e outros grandes autores que vieram para os Estados Unidos e fizeram toda aquela reformulação e revolução britânica na DC, principalmente nos anos 80 e 90. Bem, tem ainda até o dia 28 do 11 para fazer os apoios e a meta é de R$25,00, já foi batida. A Editora Script coloca sempre uma meta bem baixa, só para constar, até porque ela é uma meta flexível. Mas tem umas propostas, tem umas histórias bem interessantes e essa revista é bem legal. O primeiro lote, 50% de desconto, ainda tem disponível por R$64,00 com frete de R$14,00. R$78,00 vocês têm uma revista, um compilado de histórias da Bíblia que são bastante irônicas, sarcásticas, cínicas. Afinal, Alan Moore é um dos artistas escrevendo sobre histórias da Bíblia. Enfim, sempre falo, entrem, conheçam o projeto, a previsão de entrega de dezembro de 2022. E aqui o último que eu separei é o Dagon, do Rafael Danizim. É o Rafael Danizim e a Jussara Nunes. Esses dois autores, eles já fizeram uma adaptação de um conto do Lovecraft, que foi publicado, inclusive, pela editora Script. E tem... Ah, eles não colocaram aqui. Mas que eu já comentei aqui no canal e agora eles voltam para fazer mais uma adaptação, mas agora de forma independente. É o principal, é o primeiro conto nesse cenário cotulesco do Lovecraft, não é o primeiro conto do Lovecraft, mas é o primeiro cenário do ciclo de Cthulhu, que vai ser chamado depois de ciclo de Cthulhu, a ideia desse horror cósmico e tal. Então, bem... Eu gosto bastante do autor e dessas... Não do autor especificamente, mas das adaptações. É mais um tema que a gente acabou de falando ontem, não. Ontem, porque é do dia que eu estou gravando, mas na segunda-feira, na live que a gente fez lá com o Marcel Bártolo. Bem, meta de 3 mil reais, mas é uma meta tudo ou nada e está com só 1.200 reais. Tem ainda 34 dias, até o dia 28 de novembro, mas ela precisa ser batida para a revista ser lançada. Por 30 reais... 30 reais já tem esgotado, já foram os primeiros dias, mas por 40 reais vocês levam a revista, frete de 15, 55 reais a revista em casa para março de 2023. E é esse, esse é a seleção de projetos que estão finalizando no Catars, tanto esse finalzinho de outubro de 2022, até o finalzinho de novembro de 2022. Depois eu vou ter que fazer mais um lá, um pouquinho antes da Comic Con, para falar sobre os outros projetos. Eu devo falar até sobre a Comic Con também. Enfim, espero que tenham gostado do vídeo, que tenha ajudado, pelo menos, vocês conhecerem outras produções, produções nacionais, produções independentes, produções de editoras pequenas, que estão trazendo livros, quadrinhos, jogos, revistas literárias. Enfim, conheço o Catars, uma plataforma essencial para a produção nacional de descobertas, redescobertas, tanto de coisas antigas, como o Lironemo, por exemplo, quanto de produtos nacionais e descobertas mesmo de novos artistas que estão testando e tentando, pela primeira vez, vender o seu produto. Enfim, esse foi o vídeo do Catars, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me sigam nas redes sociais, no arroba Presto Gaud, onde eu falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas. Tem o Fortaleza Quântica, que eu falei várias vezes ao longo do programa, que eu falo sobre filmes e séries, quadrinhos, a gente faz entrevistas, a gente tem vários convidados, sou eu e o Rafael do Multiverso 38, principalmente, com episódios atemporais, com várias recomendações. Então, procure o Spotify Anchorage ou qualquer outro agregador de áudio e também tem, bem, tem o link da Amazon, mas, nesse caso, entre no Catarse, conheça o Catarse e a gente se vê no próximo episódio. Comentem aqui se vocês gostam desse vídeo ou não, a gente vai conversando nos comentários se vocês vão comprar alguma coisa ou não, ficarem interessados ou não. A gente se vê no próximo episódio, até mais e bons quadrinhos. E bons livros e bons jogos.